O que é o filme? O que é o filme? O cara vai pro cinema, ele vai com um balde de pipoca, que eu queria saber quem foi o gênio que teve a ideia de comer pipoca no cinema. O que a pipoca faz zoada, cara? O cara pega aquele negócio... Eu também culpo pipoca no cinema, igual o que é que eu faço. Eu como tão rápido que a pipoca acaba nos trailers. Aí não atrapalha assistir o filme. Aí tá o cara falando uma frase importante do filme. Eu sou o senhor das cavernas mortais, o homem mortal do mundo e vou contar agora o meu plano maligno para dominar o mundo. Aí tem um cara do meu lado comendo pipoca. Na hora que o cara vai contar o plano maligno e o plano maligno para dominar o mundo é... Doido, doido. E os conversadores da frente conversando. Puxa, eu já sabia ser plano maligno ainda. A tia lidera o quadrinho, doido. Eu também, mas toca aqui. O terceiro tipo de pessoa que eu odeio em cinema, doido, é aquele povo que vai olhar a hora no celular, só que eles não tem a noção de baixar o brilho antes de entrar no cinema. Aí tá lá, tudo escuro. Aquela coisa gostosa. Ô meu, rapaz, mas é bom. A pessoa vai olhar a hora e desbloqueia o celular. Menino, mas encandeia a cara de quem tá perto. Um vampiro morre na mesma hora. Parece que o de amanhã é seu. Quarto tipo de pessoa que me incomoda muito em cinema é o mijão. Mijão, sempre tem um mijão. O mijão é o seguinte, ele sabe que a bexiga dele não suporta um copo d'água, ele leva três latas de refrigerante e fica bebendo. E você sabe o que é que eu tô? Vou dar uma mijada. Aí vai, aí volta. Dá cinco minutos e... O bichinho, a minha bexiga tá apertada. Eu vou só dar uma mijada, tem como ter um pastar só pra passar aí. Eu me entreteno com o filme, tá tão gostoso. E os conversadores, bicho, no mangá, esse cara enfia a mão dele no coração e tá com a mão direita. Aqui no filme tá com a mão esquerda. Não tá fazendo juiz ao que foi feito no mangá. Bicho, o pior é que é verdade, cara. Bicho, é verdade. O mastigador... O cara do celular tendo uma ligação. Oi, mãe. Tô no cinema. Mãe, tem que falar baixo. E o mijão. Bicho, minha bexiga tá apertada. Vou só dar uma mijadinha bem doidora. Que dá vontade de dizer, cara, mija bem aqui no meu pé. Mas não passa por mim, mas não. Aí o filme é maior de 18 anos. Quando a pessoa leva uma criança de colo. Na meia hora de filme, a criança quer teito. E eu já tô assim, ó. Eu vou assistir meu filme. Eu quero muito assistir meu filme. Meu filme é... Ah, tô bugando já. Aí pra completar, tem um fundão. Mas a galera do fundão do cinema são as oito pessoas que vão com um único intuito. Rir. Só que eles não riem do filme. Eles riem entre eles. O cara tá aqui assistindo filme de drama, cara. Ô, Rose, eu nunca pensei que eu teria câncer de pele na próstata. Ô, Jake, mas... Ô, o quê? Mas, Jake, você vai sair dessa. Quando pensa que não... E eu já tô assim, ó. Meu... Eu vou assistir meu filme. E os conversadores lá na frente... Bicho, eu já li esse livro. Bicho, eu já li esse livro, cara. Esse livro é muito bom. Ele tem um enredo. Bicho, é verdade. Eu já li esse livro. Mastigador. Cabe o celular. Mãe, já falei que eu não posso atender aqui dentro do cinema, mãe? Psss... Mijão. E dá só licencinha, bem aqui. Só pra o e-mail e o mãe mijar. A criança. Aaaaaaah! Aaaaaaah! O fundão. Aaaaaaah! 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 E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e clique no sininho para receber as notificações. Legenda por Sônia Ruberti